Hoje eu estou particularmente feliz e acho que o povo brasileiro também vai ficar porque o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras acabaram de anunciar a redução da gasolina e do óleo diesel em mais de 12% e a redução do gás de cozinha em 21,3%. Vocês estão lembrados que nós iríamos abrasileirar os preços da Petrobras e começar a acontecer. É apenas o começo. Mais empregos vão ser gerados porque agora no mês de maio, no final de maio, nós vamos anunciar política de investimento nesse país, de obra de infraestrutura, obra do Ministério da Educação e obra de Minas e Energia. Vai ter muita coisa para anunciar. Aguardem, porque vai ter a questão do desenvolvimento e geração de emprego com catena por sinal assinada. Eu agora vou ao Japão encontrar com vários presidentes da República para discutir o papel do Brasil no mundo, o papel do Brasil na questão climática, que é muito importante a gente tirar proveito da importância da Vavônia e eu espero também colocar o Brasil como protagonista internacional. Um beijo.